a missão de número 5 completado então vamos aqui começar tudo outra vez tá galera não tem muito o que dizer não a missãozinha de número 5 foi tranquilo vamos ver agora a missão de número 6 beleza ele faz uma missão por vez né por isso completei aquela nem saí do jogo ali vamos aqui no menu de missões ó a missãozinho desapareceu só tem a do rusa aqui que eu estou caçando ainda o pack de missões dele mas deu uma parada para a gente poder fazer as missões do evento que as missões do evento inspiram esse é um pack de 8 missões completamos 5 então só falta mais 3 vamos caçar a missão então aqui de número 6 cara é esse nome aqui tá ele nem vai se atrever a dizer porque o que me interessa é o objetivo e o objetivo é que abater um não assustado tá vendo galera uns pocket não pode tá assustado bichão tem que tá de boa abater um coiote né não assustado com 100% de valor de abate né o valor que dá coleta beleza então vamos em busca de um coiote aqui com 100% de valor do abate tem que bater o bichão caiu se tudo der certo o doc nos compensa com 1.000 g ns nesse caso a gente até já tá com a próxima missão descoberta aqui que é que abateu o porco mas a gente ativa uma missão por ver então vamos nos concentrar aqui nesse coiote com 100% do valor do abate e aí dark dá ou não dá de nós você vai derrubar esse coiote caba dá também ué tem essas partes que não dá tá eu vou caçar no sul de cliff logo que permitir mas por enquanto eu abri a sala aqui em white rush na lagoa beleza eu abri a sala sair aqui na lagoa já foi ali em cima abati os piru voltei abati o outro e agora a gente vai dar continuidade aí na caçada em busca desse coiote tá bom já que o cabo é disso né não amor é não vamos perder a chance não o conector de novo ramon como é que tem aí sim vamos ou não vamos achar esse coiote aí pra essa missão cabra bora eu dei uma volta na lagoa ali não achei rasta isso não né tava fazendo a missão número 5 ali pegar os piru de boa completei agora tá agora tá na missão número 6 enquanto não aparece eita eu vou botar umas bala nesse negócio não vai atrapalhar nós na hora de matar o coiote enquanto não aparece ali o coiote não derrubando os bichos eita o dark não atirou direito moço tu viu a choradeira ali foi coiote correndo para tudo que é banda ou não pior que foi cara tinha um meio longe esse aqui só que vocês vazarem né tu vê o corpo relaxa não mas atrás do outro é abate para lembrando para a missão doc pede que o bicho seja não assustado ele tem que estar bem de boa maior brisa ali cegadão aí tu atira tem coiote aqui preciso de um abatido com 100% de valor de abate e não assustado consegue derrubar o bicho ele acha que tá até nos assistindo eita moço o companheiro disse elite eita cabra foi mal moço os cabra do youtube tá subindo as mensagens tudo ali eu vou ter que mudar para acompanhar a tela do youtube sabe mas moço olha lá o pavão derrubou o bicho de ponto 17 não tem juízo não no dia de hoje tu ainda abate ali um coiote com a ponto 17 pra dar 100% do valor do abate ou não é recomendado o cabra não quer responder ele não eu tô carregando a tela do youtube aqui pra nós poder acompanhar a live ali o liveamento e o cabra tá andando aqui agora eu vou poder acompanhar os cabra pronto agora ele tiver os caboclo tá galera desculpa aí eu não tava acompanhando esse negócio antes ali pelo youtube mas o companheiro pavan disse que o coiote tá na mão pelo jeito é um macho grande aí tu tá caindo pra cima de tu ali isso eita que foi não moço calma aí calma deixa eu olhar o pessoal ali Messias deu tarde o BHP elite os animais que vendemos não contam como abate sabe nos dizer BHP na verdade tu abate o bicho que ele já conta né o abate sim cara é pra tua conquista de pontuação de caçador eu na verdade não vendo os meus não eles vão caindo os eles vão vão sendo obtidos com a caçada ou tem que clicar para vender o bicho a mão não não automático entendeu eu não entendi para que aquele botão vender também não o silêncio é só para tirar foto tá vendo mas é isso né companheiro Everton né valeu para você também pelo dia das mães e o desmonetização nos vídeos ali elite com o zens que o jogo deu para quem tinha licença comprei um 340 e um cachorro a 340 é uma arma boa com certeza mas o cachorro rapaz não tinha outro negócio para tu comprar não qual cachorro também tem que ver isso ainda em promoção moço tá louco com dinheiro ainda que ver não sei não boa sorte nesse cachorro tu vai precisar e o cara tá dando atira nos cojotes cababro não e o pavão atira no cojote de um lado do outro eu não sei porque não deixa o bicho cabar pra cá não não cabra tu pode abater só preciso coletar um com 100% do valor do abate é que eu queria parou não atira ai não eita rapaz calma ai Doc ó achei o cojote vou tentar abater o bicho lá o Doc dá de tu tirar o bicho de trás da pedra calma ai ó ó tem um bando de cojote aqui mesmo aquele lá tá parado relaxadão só emborcou aquele outro lá correu não sei porque por que será não sei porque aquele ali no coelho vamos ver se deu é nóis galera rapaz tem um bicho ali ó é o viado do pavã ou o cojote 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 do pavã moço tá delícia calma ai pavã eu vou chegar junto pra coletar esse aqui e vamos ver se completa tá bom se não completar eu vou aí 5.400 metros rodados fulerares a parte galera essa região das três lagoas aqui onde ele costuma caçar mesmo os cojotes tá e como vocês viram ai os cabas ta matando bicho dos dois lados ai é só bala que avô e o desmoletização ali mas não tinha o que comprar eu já tinha besta pistola e tal só faltava um companheiro e o cachorro foi o que rastreia sangue eita bichinha só uma dica pra tu Júlio a dica é o seguinte compra o retrieve né o que busca lá os coelhos fazão os patos ali aquele bicho te ajuda bastante mas realmente essa questão do farejador ai o elite não se da bem com ele não vai que tu consiga aproveitar melhor porque tem uns companheiros que gostam muito desse cachorro mas o elite não se da bem com ele não não é novidade tá se eu depender daquele cachorro com alguma coisa ferrou minha caçada é já era eu geralmente o trago só pra encher o saco mesmo vamo lá vamo lá galera primeiro coiote ai que o elite avistou acertei os pulmão do bicho tá vendo ó ali ó batei ele só em boicou vamo ver se dá 100% do valor do abate 100% de integridade calculando o valor do troféu deu 100% ramon coiotão de 50 cabra ó ó serve ou não serve pra missão isso dá mas moço doc já mandou a mensagem ó 308 então ai pra vocês na caçada do coiote dá bastante sorte viu ó e o bicho ainda abriu a dentadura ali pra mostrar pros meninos rapaz olha eu vou até virar o bicho ali de frente enquadrar o caboclo aqui dessa vez eu vou cortar os pés do cabra que é pra valorizar o coiote né ali ó moleza 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 galera mamão caçuca derrubar o coiote aí ó foi só atirar que o bichão caiu mas tem muito o que dizer não vai ser assim mesmo eu nem vou tirar essas fotos não tá galera eu vou descartar aqui era só pra encher o saco mesmo de vocês vamo ver deu 88 css tá bom missão completada aí ó uma hora e 18 minutos duas missões completadas fizemos aí 35 minutos mais ou menos na primeira missão vamo pro segundo ó o pavan ali ó calma pavan eu ia confirmar o bicho pra mostrar lá mas foi 100% de valor da baixa tá coiote de 39 ou seja os dois coiotes estavam o ramon também pegou um piruzão ali ó show de bola mas tá bom o pavan sei que o pavan tá assistindo a live tá tá companheiro vlade carlos salve lide caçador pessoal eu estou aprendendo muito com seus vídeos ô cabra então chega junto na caçada moço vem pro discord aqui que nós vamos já nos envolver numa próxima empreitada mas a gente vai fazer uma pausa aqui senão vou ter que quebrar esse monte de vídeo beleza separar dois já dá um trabalho se eu emendar três vídeos aqui já viu ó lá nós pavan lá ó ele tá lá com coiote ó lá ó e o bicho é moderno tá com camuflagem especial e tudo ó lá vai coletar vamos ver quanto que dá o bicho ó cem por cento galera aí ó viu não é tão complicado não e o nós pavan atirou de ponto 17 tá porque que eu tô enfatizando a ponto 17 que é uma arma que o pessoal recomendou muito o elite realmente né não quis seguir a linha só se não desse mas minha 308 tá funcionando até bem ainda e aí e aí e aí Obrigado.